E já estamos de volta ao vivo, 11h40, minha gente, quase a hora do almoço e a gente tá com o Emerson Santos, direto da Cachoeirinha, é na zona sul de Manaus, e o Emerson, ele vai entrar na sua casa e ele vai te perguntar qual o nome do nosso repórter, Vanderlei Modesto, como é que é reconhecido, né? Aí você vai responder, o homem do sapato azul, alô Emerson, tá brincando aí, é mano? Olha, gente, é o seguinte, eu acho que eu não cresci não, viu? É, só uma brincadeira aqui, que legal aqui no Prozamin que tem esse parquinho aqui pras crianças, né crianças? Olha as crianças ali, olhando, Titio tá brincando um pouquinho aqui, porque eu não tive infância não, viu? Eu tava trabalhando quando eu era pequenininho, aí agora olha aí, ó, tá pensando o quê? Gente, é o seguinte, deixa eu falar pra vocês, da variedade Salmo 91, são 8 lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo, eu falei de tudo pra sua casa em um só lugar, principalmente agora nesse período de volta às aulas, né? Tem muitas crianças que ainda não voltaram, outras já voltaram e não compraram material escolar, a dica do nosso programa é variedade Salmo 91, são 8 lojas espalhadas na cidade, onde você encontra de tudo, e ó, menor preço da cidade você encontra, e nas compras acima de 300 reais, parcelas nos cartões de crédito, então não perca essa oportunidade pra você economizar na melhor loja de Manaus, porque lá tem tudo o que você precisa em um só lugar, lojas variedade Salmo 91. Eu já tô aqui, vocês tão brincando aí, né? Eu já tô aqui, porque daqui a pouquinho eu volto, trazendo os prêmios da loja variedade Salmo 91, preste atenção na nossa senha, porque eu vou entrar em uma dessas casas, entre os prêmios da loja, é com o Bruno ou é com a Márcia? Não sei, eu só sei o seguinte, Bruno, vem brincar comigo aqui também, um grande abraço a vocês, eu vou ficar um pouquinho mais aqui nesse parquinho, olha as crianças aí, ó, o Scrumi, olha o Scrumi, é com vocês no estúdio. Meu Deus, hein, Merson? Olha, ele vai entrar na sua casa aí na cachoeirinha, e ele vai te perguntar qual é o nome, né, conhecido do repórter Wanderlei Modesto, aí você vai responder, o homem do sapato azul. Agora, a Márcia já tá na nossa cozinha, né, são 11 horas e 43 minutos. Essa parte, ainda vou reivindicar aqui nessa emissora, porque que só Márcia Lasmar faz o quadro da cozinha aqui nesse programa, entendeu? Entendeu? Ele, Nilza, já vai pra mim aqui. Ele fez a última receita que fez foi ele, eu nem tomei, que eu tava com a garganta. Eu só comi, garoto. Garoto, tu tomaste o suquinho que ela fez. Só comi, tá? Você tomou? Eu só tomei o suco que fica aí toda hora. É porque eu sou menina, e quem cozinha são as meninas. Nino saudável, no ar! Pessoal, quando não tem argumento, nem aí fica, eu sou a menina. Eu menina, mentira, que eu nem cozinho lá em casa, queria tanto que o Robs cozinhasse. Vamos lá, nós estamos com a soja aqui in natura. Isso, estamos com a soja in natura. E nós vamos fazer igual como nós fazemos outra comida, né, um frango, um picadinho mesmo. Vai refogar, né? Vamos refogar aqui com um pouquinho de azeite, óleo de girassol, tá? Nós vamos colocar aqui a cebola, é bem simples. O alho, tá? Vamos entrar aqui com o alho. Tá ligado, Ed, hein? Tá, tá ligado. Pronto. O alho, tá bom? Natural também. Natural aqui, aí nós vamos fazer aquele refogadinho que a gente faz em casa, né, quando a gente vai fazer um picadinho de carne, tá? E aí, vamos entrar aqui com um pouquinho de sal, que o sal é a gosto, tá? A seu gosto. Pode ser com molho shoyu? Pode ser com molho shoyu também. Receita aqui, gente, anotem aí, a receita tá toda aqui, ó. Macarronada, bolonhesa. É, ali tá bolonhesa, mas não é bolonhesa, é bolonhesa, tá bom? É, bolonhesa. Com proteína de soja. Fiquem atentos aí. E aí, gente, aqui, né, é só pra vocês aí ver como é que faz. Já tá sobendo o cheiro do alho frito, adoro um alho frito. A dica é você não hidratar, viu? Porque a Márcia também tinha essa dúvida, né, Márcia? Tinha. Olha aqui, a proteína de soja. Ela tá crocante, viu? A proteína de soja, ela tá aqui, como você compra lá na casa de produtos naturais ou no supermercado, tá? Ela tá aqui natural. Aí, o que que eu fazia? Eu deixava de molho na água, hidratava, ela pegava muita água e ficava aquela coisa aguada, não conseguia botar tempero, né? Não pegava tempero, né, Ed? Não pega mesmo tempero, quando você hidrata. Então, uma dica aqui importantíssima pra você que quer comer a carne de soja, mas já comeu e não gostou, né? Às vezes as pessoas já comeram e não gostaram. Vamos lá, então. Refogou aqui a sua cebolinha. Tá comendo cheiro, gente. A TV ainda não tem cheiro, mas... Que é o tempero, né, de todo mundo aí que quer comer saudável e cebola. Fica tudo muito gostoso, viu, Márcia? E aí, nós vamos colocar, então, aqui a nossa proteína de soja, tá? Vou fazer aqui uma quantidade pequena, só pra fazer a demonstração pra vocês. O segredo, gente, é vocês colocarem desse jeito e refogar bastante, tá? Mexer muito, né? Mexer bastante. Que é pra pegar o gosto da cebola e do alho. E aí, você não vai colocar agora água, não. Deixa um pouquinho. Isso aqui, Márcia, lá nós fazemos pra farofa. Não tem a farofa? Sim. Eu vou ensinar aqui a farofinha também, com a proteína de soja, que é muito gostosa. Até pra você fazer, eu tava dizendo pra ela que dá pra fazer o salgadinho, pra você assistir o Netflix, se quiser, no fim de semana. Isso aqui dá pra você rechear a coxinha, rechear a espirra, salgados, né? Pastelzinho, aquela massa de pastel. Tá? Então, você pode utilizar. Não é caro, isso aqui rende muito, você comprando quilo, tá? O quilo tá em média R$6,00 e tem bastante... dá muito. Rende bastante. Você que acompanha as nossas redes sociais, daqui a pouquinho a receita completa vai estar lá no nosso Instagram também, com a plaquinha aqui dos ingredientes. Mas tudo pra você que tá aí do outro lado, tá? Isso mesmo. Então, vamos lá. Refogou a soja, quase o sedouro. Aí refoguei, aí você pode colocar um cheiro verde, manjericão, o que você gostar. Manjericão, adoro manjericão. Uma salsinha, tá? Aí eu tempero, é você que vai dar, tá bom? Colocou um pouquinho a gosto, né? A gosto. Aí nós vamos colocar água. Agora que entra, tá cheirando, né, cara? Primeira vez que é de trás um forninho, um fogãozinho pra cá, gente, tá demais. Todo mundo morrendo de fome, são 12 horas e 47 minutos. Putz, minha última refeição foi às 6 horas da manhã e eu estou passada. É por isso que eu faço questão de fazer essa receita. Ai, que bom, Márcia. E olha aí, nós vamos colocar então a água aqui. E aí ela já vai... Nós não precisamos colocar muita água, não. É só um pouquinho pra amaciar a soja. É, pra amaciar a soja. Tipo, o queijo é um produto, né, que ele não precisa cozinhar muito, né, como nós fazemos na carne. Ele já é meio que, ele já é quase pronto, né? E é quase pronto. A carne não, a carne como tem muito sangue e tal, tem que cozinhar bastante. Isso, tem que cozinhar bem. Esse não. Então, gente, olha, essa é a dica então de você fazer uma proteína de soja bem gostosa, com sabor, tá? Então você que tá aí querendo mudar a alimentação ou tem alguém que, né, precisa mudar porque tá com problema de saúde, opte pela carne de soja também. Agora, lembrando, nós temos a carne de soja assim rapidamente, porque ela já terminou aí, né, Ed? Já. Daí a gente já trouxe aqui aquela que ela já tava pronta, ela já trouxe o macarrão integral aqui pra você, ó. Nós já misturamos, porque você viu que a gente tava com a carne aqui já separadinha, que ela mostrou como tava pronta. Nós já misturamos aqui no macarrão integral, deixa eu tirar aqui pra ficar bonitinho, e agora a gente vai botar o molho que ela também já ensinou aqui no programa. Já ensinou, né, Ed? Já. Quando é aquela soja maior, que parece uma almôndega? Aquela faz o mesmo processo. E põe água também. Põe água depois. Aí você, pra ela ficar bem macia, aquela outra, você cozinha na panela de pressão com um pouquinho de shoyu. Pronto. Ela fica mais saborosa, tá? Põe o molho vermelho aqui, que já tá cozinhado. Vamos lá, coloca aqui o molho vermelho. Que ela já fez, olha só que linda, gente. Olha. Que lindo que fica. É bonito e gostoso. Não tem uma comida que essa mulher faça que não fique ruim. A gente só come comida gostosa. E lá no restaurante dela, que é a Ed Sabor Natural, vai dizendo o endereço aí, Ed. Enquanto põe o macarrão aqui pra experimentar. Olha, lá no Ed Sabor Natural você pode estar lá conhecendo, né, um pouquinho da culinária vegetariana. Lá é na Avenida Maripiranga, número 54, ali no Adrianópolis, perto do Bolevar, já chegando ao Bolevar. Então, se você nunca comeu nada vegetariano e gostaria de mudar a alimentação, vai lá experimentar, porque nós fazemos variedade de pratos, né? E com certeza você vai tirar aquele preconceito de que comida saudável não é gostosa. Você vai ter outro ponto de vista, né, Márcia? Comida saudável. Entender que a comida vegetariana é saborosa quando nós sabemos fazer. Então, por isso que eu tenho vindo aqui no programa pra compartilhar isso com vocês. Eu posso só comer rapidinho, deixa eu ver se tá bom mesmo? Porque eu acho que não tá bom não, Bruno. Bruno, daqui a pouco a gente vai fazer o seu tempo agora premiado, tá, minha gente? Fica aqui. Tá jóia. Não diga louco, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Delícia, Bruno. Ó, eu tô aqui, ó, tô aqui com o seu Carlinhos. A gente vai falar de um assunto muito sério, mas o negócio tá sério aqui é que o estúdio tá todo empestado com esse cheirinho gostoso. São 11 horas e 49 minutos, antes de falar de um caso, porque o número de pessoas que usam ônibus aqui na capital diminuiu 20%. É o que diz o Sinetrão Sindicato, que representa as empresas de transporte público. Os empresários atinguem isso ao uso dos aplicativos de transporte. Será mesmo? Os repórteres Valtran Leão e Marquinhos Pereira foram buscar a resposta. O ônibus para e uma multidão se aperta para entrar. Difícil imaginar que o número de passageiros diminuiu vendo isso acontecer, né? É assim todos os dias nos cinco terminais de ônibus da capital. Muitos passageiros e uma longa espera pelo ônibus que já chega lotado. Não tem outra opção. Aos poucos, quase todo mundo consegue embarcar. Mas logo a plataforma está lotada de novo. Todos os dias esse pedreiro espera quase uma hora. E gasta sabe quanto com a passagem? Quase dez. E as condições dos ônibus? Valem a pena? Precaro, precaro. Às vezes até fica no caminho, porque não tem condições de continuar. Aí já tem que pegar outro. Aí aumenta o nosso orçamento, né? E o ônibus que leva o trabalhador é o mesmo que embarca gente mal intencionada. A violência dentro dos coletivos assusta. O medo é ter ido, né? A Bruna já foi assaltada duas vezes. Se pudesse, não andava de ônibus. Mas não tem outra opção. Foi no 016, eu estava vindo do trabalho. Aí o assaltante entrou, botou a faca aqui e eu fiquei sem ação. Só fiz entregar tudo. Para diminuir o tempo de espera, tem gente que usa o aplicativo Cadê Meu Ônibus. Mas nem assim o estresse diminui. Agora eu perdi um porque foi muito lotado. Aí agora eu estou esperando o próximo. E que tal deixar o ônibus e usar os aplicativos de transporte como Uber? Vamos ver se vale a pena? Não. Não é tão econômico quanto ela imaginava. R$ 22,14. Não dá, né? Não. Para mim não dá. Porque eu faço duas viagens. Eu pego dois ônibus de lá do meu bairro para chegar aqui e o outro daqui para ir para o Alvorada. É, nem sempre usar o aplicativo sai mais barato. Só se for três, quatro pessoas aí compensa. Porque se de manhã cedo as corridas são até mais caras do Uber. A maioria dos passageiros que passam pelos terminais pega dois, três ônibus. E tem estudante que economiza com a meia passagem. Em Manaus, em 2015, 17 milhões de pessoas usavam ônibus. Agora são 11 milhões de usuários. Os empresários atribuem essa redução de cerca de 20% ao uso dos aplicativos de transporte. Ao longo dos últimos dois anos, principalmente, houve um crescimento acentuado do transporte clandestino, de outros modais, como é o caso do Uber, mototáxi, táxi, lotação, etc. E também uma crise econômica bastante severa. O Alexandre, que trabalha para Uber, até tem pego corridas de passageiros que usavam ônibus. Eu fiz mais ou menos umas dez viagens. E sete deles eram de pessoas que precisavam de um ônibus e não chegou no horário. E acabaram optando por esse meio de transporte. Mas, para esse engenheiro de transporte, esse é o menor motivo para a redução na quantidade de passageiros. Quem é que tem que levantar os dados? O município. Então, se temos uma perda de 20% dos usuários pagantes, quem deveria ter garantia de que esses 20% é efetivo é o município, é o poder público, não é? Ele que deveria estar levantando esses dados. Bom, então temos, primeiro, serviço ruim e condições precárias dos ônibus. Depois, violência nos coletivos, tarifa entre as mais caras do país, outras alternativas de transporte, não podemos esquecer do desemprego e o aumento da frota de carros. Se nós temos uma perda de 20%, não é nada absurdo por conta de todos esses fatores que contribuem negativamente para o desempenho do transporte coletivo e a satisfação dos seus usuários. Em 2015, a frota de carros de Manaus era quase de 700 mil veículos. Hoje, está perto dos 750 mil. Para a Comissão de Transportes da Câmara, a redução na quantidade de usuários do transporte coletivo nada mais é do que um argumento dos empresários para justificar o aumento da tarifa lá na frente. O Cinetam precisa fazer a sua parte. Melhora a frota, melhora a qualidade. É que nós estamos usando o aplicativo porque o sistema está péssimo, certo? Eu nunca vi dizer que empresário trabalha todo o tempo no prejuízo. Eu não vejo nenhuma empresa pedindo para sair. Eles negam. Isso não é uma saída inteligente, em que pese a possibilidade de haver um aumento da tarifa técnica, sendo ela coberta em parte por subsídio, o que implicaria em ausência de impacto para o consumidor. O que menos os passageiros querem hoje é pagar mais por algo que não funciona. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Viu que, da minha opinião, não está sem razão. Porque não tem nenhuma empresa pedindo para sair. Nenhum empresário fica no prejuízo. Se eu tenho um negócio e o meu negócio está dando prejuízo, eu vou fechar meu negócio e vou achar outro negócio para poder ganhar dinheiro para sustentar minha família. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Empresário sem concorrência não melhora a prestação do seu serviço. Eles não têm concorrência. Porque todo mundo é ruim. Todos são ruins. Os ônibus são velhos, não oferecem segurança para os passageiros, não passam na hora, não pagam os rodoviários e fazem com que eles fiquem em greve o tempo todo. Então o serviço é ruim, o serviço é precário. Então a concorrência vai trazer uma melhor qualidade na prestação de serviço. Até porque, né, Márcia? Isso aqui, ó, que a gente está vendo, esse desespero para entrar no ônibus, não é de hoje não. Isso é indigno. Isso é uma indignidade. São 11 horas e 56 minutos. Nessa reportagem que você acabou de assistir, a gente viu a Marquilze Pereira mencionando que um dos fatores que está diminuindo a procura pelo transporte coletivo é justamente o perigo, a falta de segurança. E a gente vai trazer agora as informações com o Valdir Adriano, onde três ônibus foram assaltados em menos de uma hora na noite de ontem em Manaus. Olha só que absurdo. Em um dos roubos, a rota do coletivo foi alterada pelos bondidos. Vamos ver esse detalhe com o repórter Valdir Adriano. Na noite de terça-feira, o Cinetran registrou três assaltos a coletivos em menos de uma hora. O primeiro assalto aconteceu por volta das 20 horas, a linha 6512, que faz o trajeto da linha do Terminal 4 até o centro. Nesse trajeto, um suspeito com uma faca rendeu a cobradora e levou a renda do coletivo. O segundo assalto aconteceu a linha 442, no trajeto até o Parque 10. Um grupo armado rendeu passageiros e também os funcionários da empresa de transportes levaram todos os pertences dos passageiros e também a renda do coletivo. O terceiro assalto aconteceu a linha 640, que teve inclusive o trajeto alterado aí pelos suspeitos. No momento em que passava na Avenida Marques Teixeira, eles tiveram que seguir a Torquato Tapajós até o aeroporto no momento em que os suspeitos renderam os passageiros. Houve um pânico, inclusive. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. E isso tem causado, inclusive, temor na categoria. Você vê aqui nesse terminal de ônibus aqui, no bairro de Petrópolis, nós vamos conversar com um motorista. A categoria está toda aqui também. Segundo informações, além dos assaltos aos coletivos, ainda tem a questão dos arrastões nas paradas, nas estações de ônibus. A Alexandre estava conversando com a gente. É comum também ter arrastão nessa parada em específico também. Com certeza. De vez em quando, nós sofremos pequenos arrastões que chegam em grupo, o bando, batendo na gente, humilhando a gente, entendeu? E levando todos os nossos pertences e os próprios passageiros também aqui. A sensação de insegurança é todo instante, entendeu? Como é que é o policiamento nesse trecho aqui? Cara, como vocês viram aí, né? É difícil passar uma viatura aqui, entendeu? É difícil, mas uma vez ou outra aparece. Mas, como sempre, é o tempo que eles vão embora e nada acontece, entendeu? Pois é, aqui as pessoas são meio reticentes em falar com a imprensa sobre essa situação, mas, aqui, nesse campo aqui, segundo dados que a gente recebeu, juntam usuários de drogas, normalmente são eles que cometem assaltos aqui nas mediações, principalmente aqui no bairro de Petrópolis, na zona sul da capital amazonense. Aí as pessoas normalmente evitam falar sobre esse caso. Valde Adriano, para o agora. Olha, quem que vai querer entrar no ônibus sem saber se vai sair vivo dele? Porque, infelizmente, é isso que tem acontecido. Foram 210 assaltos só no mês de janeiro. Nove por dia. 60 mil reais de prejuízo e muitas vidas aí, muitas pessoas traumatizadas. E, infelizmente, a gente acompanha aí essas notícias com tristeza. Mas, essa é uma realidade. A população está achando alternativas para poder chegar aos seus trabalhos com segurança. São 11 horas e 59 minutos. A gente vai peter valo. A gente vai peter valo, porque daqui a pouco... Bem, na minha casa agora, em definitiva, na Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. E o Emerson vai invadir a sua casa e vai te perguntar qual o nome do repórter Vanderlei Modesto. Como é conhecido ele aqui na capital? O Homem do Sapato Azul. Ele é conhecido assim. Intervalo. E a Jarete está de volta.